E aí galera, sou jovem, estou de paraquilismo aqui da Queda Livre, sexta-feira, e aí Marcelão, beleza brother, bora divertir? Vamos ver como é que vai ser aí Vamos fazer nosso treino? Isso, segura o equipamento, levanta a cabeça, quando eu falar saiu você joga a perna Saiu, jogou a perna junto aos pés, estamos caindo, deu um toquinho no braço, abre os braços Sorrisão no rosto hein brother, beleza? Aguarda um minutinho aqui por favor, para lá que a gente vai E aí 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 Marcelo, parabéns, irmão Mandou bem demais, belo salto Marcelo, queda livre Valeu, brother